E aí 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 Vamos fazer mais um aí Um corte, um degradê aqui Ele quer um meia altura Começando do zero Como o professor diz Seguir a regra do sprint Depois do zero vem o meio Depois do meio vem o um Depois do um vem um e meio E pra finalizar Vou finalizar com dois, se der Se não finalizo com um e meio mesmo E aí E aí Lucas Ó meu amigo ali Ó meu amigo ali Vai fazer um degradê amigo Um americano Ah o homem saiu do degradê Agora tá indo pro estilo Europa E aí E aí Tudo zeradinho Terima altura E aí E aí Ó Aí E aí E aí Já reparou? Eu não vou todo Eu não vou ele todo não Eu só vou na beirada E puxa Porque aqui ó Vai vir o outro pente Que é o pente 1 Pente 1, certo E vai vir o outro pente 1 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 Onde a gente está a posição que a gente está Para poder o corte não sair errado Tem que ter a noção de onde está O corte E vai vir o outro pente 1 Agora dá para só um pouco E vai vir o outro pente 1 Tirando a listra Essa listra aí Ela vai ser tirada No meio No meio Essa lista É só você botar um pente 1 Não tem erro Olha Está logo a diferença Está logo a diferença E vai vir o outro pente 1 Porque ele foi o outro pente 1 E vai vir o outro pente 1 Já tinha executado Olha as vezes o corte limitado O corpo do lado e o outro lado Mas ele não conseguiu tirar o outro pente 1 E o outro pente 1 E lá eu vi que eu falei Tirei o zero aqui, ó. Já deu forte. Vai cortar, pai? Não, não. Aê, gente. O degradê do homem tá formado. Agora ele quer pra me finalizar esse corte dele aqui, ó. Na base da tesoura. Vou tirar, vou tirar. Tirar o excesso de cabelo pra... Tirar o excesso de cabelo aqui, ó. Pra vocês olharem direitinho, que não vai ficar o corte dele. Isso aqui eu tiro na base da rapa. Eu já sei o quê? Eu já sei o quê? Eu já sei o quê? Já vou. Eu já sei. É uma marca, vai ficar na boa faixa. Ó. Ó. O que é aqui? E aqui, eu já sei o quê? O que é aqui? Eu já sei o quê? O que é aqui? O que? Eu... Eu, eu, tá. Eu, 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 tá. E isso, ó. Ah, pertan. O que é aqui? O cabelo dele é pra frente Você joga meio lateral ele, né? É, meio lateral Você está sabendo Pela, se passa, Sê, ó O negócio vai caber É aqui, ó Já ficou Tá, mais Ó Que macho O que é isso? O que é isso? Eu vou seguir a ordem Vou seguir essa ponta aqui O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?